Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Deixa Explica, meu nome é Douglas e hoje um vídeo muito importante, né? Vou novamente mostrar, ensinar como fazer a conexão barra configuração corretamente do smartwatch Redmi Watch 3 modelo Active no aplicativo, tá bom? Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso mas muita gente ainda está com muitas dúvidas, né? Muita gente não está conseguindo nem passar esse smartwatch aqui para o português então eu vou fazer aqui bem do início ao fim As dúvidas, como da Beatriz, né? Ela pergunta como atender e fazer, né? Para o smartwatch atender as chamadas, né? Porque o dela, por exemplo, só está notificando, né? Após a chamada ser perdida E também o Giovanni, né? Pergunta se tem algum aplicativo que disponibiliza watch faces em português porque, no caso aqui, geralmente as watch faces são todas em inglês, tá? Então, vou fazer a conexão aqui do início ao fim para que vocês vejam, tá? Bom, primeira coisa que vocês vão fazer, galera, prestem atenção do início ao fim, tá? Porque muita gente não está conseguindo fazer porque fica pulando o vídeo Esse mesmo vídeo que eu fiz tem 17 minutos, a média de visualização é 4 minutos, 1 quarto do vídeo Então a galera está com pressa, pula o vídeo e eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem a conexão e também dar dicas do que pode acontecer Então o vídeo, às vezes, fica um pouquinho mais longo, mas vale a pena assistir, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer para quem tem Android ou iPhone é baixar o aplicativo Mi Fitness, tá? É esse aplicativozinho aqui, ó, tanto para um quanto para outro sistema Então, enquanto baixa ali, a gente vai ligar o smartwatch Recebeu? Carrega o smartwatch ali até chegar a 100% Não usem fonte de celular turbo, tá, pessoal? Porque pode danificar aí o seu smartwatch Bom, a primeira coisa que está acontecendo é o seguinte O pessoal está falando assim, DG, o meu não tem idioma em português O meu não estou conseguindo passar para o português E é já no início aqui, ó, que a gente já tem o idioma Então muita gente está comprando a versão aí, né, lá da Índia Está comprando outras versões que não é a global E está tendo problema com isso Então se o seu só tem o idioma em inglês ou o chinês Não tem como, galera, tem que comprar o modelo certo, tá? Eu já vou, inclusive, deixar o link de compra da loja onde eu costumo comprar na descrição Comprem nessa loja que vocês não vão ter problemas, tá? Eu sempre compro lá e nunca dá problema Ó, português Brasil Vai aparecer esse QR Code aqui, ó, tá? O que vocês vão fazer? Vão baixar o aplicativo Vai abrir Eu vou fazer do início ao fim, tá? Prestem atenção porque esse aplicativo é bem chatinho aqui para iniciar Só para vocês entenderem Vai aparecer aqui algumas informações A gente vai clicando aqui nessas bolinhas A gente vai aceitando tudo, tá? Eu vou fazer aqui no Android Mas para quem tem iPhone É praticamente a mesma coisa, tá? Ó, Brasil A gente vai avançar Vai aparecer isso daqui Se você não tem conta Você vai ter que criar uma conta Então você vai clicar aqui no perfil, né? Enquanto pedir aqui para conectar Você vai ter que criar um registro, tá? Ó, transferência por Bluetooth Ó, aceitar Vai permitindo tudo Ok Eu já tenho conta, tá, galera? Ó, aqui no caso é a localização do telefone Para quem, né, tem aí iPhone É automático, tá? Eu já tenho conta, pessoal Por isso que foi direto Mas para quem não tem conta Você vai criar primeiro aqui uma conta Você vai colocar um e-mail Vai colocar uma senha qualquer, tá? E eles vão enviar para você aí um código Este código você vai inserir aqui no início É bem fácil de fazer Como eu já tenho conta Já foi direto, ó, tá? Mas é bem fácil Não tem burocracia não, tá? Deixa eu ver se eu até consigo mostrar Esse registro aqui para vocês Porque muita gente erra justamente nessa parte No meu caso aqui já tem Deixa eu ver se eu vou conseguir direto Ó, no caso aqui está pedindo para fazer o login, né? Olha só O que vocês vão fazer? Se você não tiver o registro Você vai criar uma conta Então, ó, vai clicar aqui Tá, ó, vai aparecer essa página Tenta por e-mail Se não conseguir por e-mail Coloca o número do celular Eles vão enviar um código para vocês Tá, galera? Às vezes não dá certo na primeira vez Tenta uma, tenta duas que dá Seleciona o baís Coloca seu e-mail Insira a senha, tá? Com caracteres ali Números e letras Presta atenção Está bem escritinho aqui Confirma a senha Aperta aqui essa bolinha E clica em avançar Eles vão enviar um código para vocês aí Como eu falei Eu já tenho Então eu já vou entrar direto Bom, fizemos o cadastro E-mail e senha Certo? A gente vai ligar o Bluetooth E a localização do nosso celular Para quem tem iPhone E geralmente Motorola também A localização é automática Tá? Aqui, ó Clicando em perfil Nós podemos vir em dados do terceiro E fazer algumas sincronizações Com Strava, Google Fit Para quem tem iPhone aí No Apple Health, tá? Lembrando que este modelo Active aqui Não tem GPS integrado Onde que é o mais importante? Aqui em dispositivo Eu vou ensinar aqui, galera O que é o mais importante Eu vou dar algumas dicas Então presta atenção aqui, ó Aqui já apareceu uma mensagem De ativar as notificações A gente pode clicar aqui E aparece que está desconectado Então a gente vai clicar no mais Tem duas formas De a gente fazer a conexão Lendo o QR Code Ou adicionando o dispositivo Vamos tentar aqui primeiramente Adicionando o dispositivo Bom, já apareceu ali o smartwatch Vamos ver se coincide ali O código de conexão Ó Vamos ver aqui, ó Sobre o relógio Código de conexão Ó FE4F Então é exatamente esse smartwatch Ó Pede aqui para a gente clicar na telinha A gente clica E a gente clica aqui em OK Vai ter que sincronizar Essas três molinhas Ó Dessa forma, pessoal Pronto Já conectou Tá? Às vezes pelo código não dá Tenta pelo QR Code Se o QR Code não dá Tenta pelo código aqui Tá, galera? Que dá certinho Bom, feito isso aqui Vai aparecer essa mensagem, né? No tutorialzinho aqui A gente vai clicando em Avançar E clica em Concluído Bom, aqui já aparece essa mensagem Ó Sincronizar todas as notificações Ou selecionar notificações Neste caso aqui Vai notificar de tudo Aqui se eu quiser selecionar Quais notificações eu quero Tá? Então vamos definir aqui, ó A gente vai clicar em Definir Preste atenção Vai aparecer esta mensagem Essa mensagem aqui Essa telinha É como se fosse um interruptor geral Aparece aqui Os aplicativos Como o Mi Fitness Você vai ativar E permitir Não é aqui Que a gente ativa o WhatsApp Facebook Isso aqui é como se fosse Um interruptor geral Tá? Feito isso A gente pode voltar Vai pedir pra guardar Certo? E aqui sim, galera Vai aparecer Os aplicativos Que eu quero receber Notificações, tá? Então tudo que você quiser aqui Você vai clicando Tá, ó Mensagens Aplicativos de bancos Aplicativos de música E aí Notem o seguinte Aqui a gente vai ter Uma pequena diferença Em relação ao iPhone O sistema Android Ele vai aparecer Todos os aplicativos aqui Separadinhos Bonitinhos, né? Porque é Do sistema Android Ser assim No caso Pra quem tem iPhone Tá? Vai aparecer lá embaixo Outros Então se você utiliza Algum aplicativo Que não esteja aqui, ó Nessa pré-lista, né? Por exemplo Bancos WhatsApp Business E outros por aí Vocês vão lá Em outros, tá, galera? Como tá aparecendo aqui, ó Nessa telinha lá embaixo E ativa Porque aí você vai receber Da mesma forma, tá? Isso é uma das poucas coisas Que mudam aí Né? Pra quem tem iPhone Então aqui, ó É só ir selecionando Tá, galera? Não tem segredo Feito isso Clique em concluído E pronto, ó Permitir Permitir Pronto Olha só Já vai aparecer Essa telinha aqui A gente clica, ó Tem uma atualização Né? E aí Carrega o smartwatch Porque se você atualizar E a bateria acabar Pode ser que seu smartwatch Aí trave No caso aqui Tá com 58% Já é necessário Vamos dar uma atualizada aqui E a gente já volta Bom, pessoal Terminou aqui a atualização Vamos finalizar aqui agora As configurações do Redmi, tá? Então, ó Vai aparecer Essa telinha aqui Pra vocês E aparece Essa seguinte mensagem, ó Permita que esse app execute em segundo plano O que que é isso aqui? Muita gente fecha o aplicativo E o aplicativo em segundo plano não funciona E a pessoa não recebe aqui As notificações Então, se ele não tiver permitido Você tem que permitir, né? Que ele funcione em segundo plano A cada telefone, às vezes Vai funcionar de uma forma diferente O meu já fica tudo automático Pra funcionar o tempo todo Só que isso acaba aí, né? Às vezes consumindo Mais bateria, tá, pessoal? Mas fiquem ligados disso aí, tá? Bom, já vou apertar o x Aqui pra fechar essa mensagem Vai aparecer essa outra aqui, tá? Aqui, galera É onde a gente coloca, né? As whatfaces E aí, né? Já vou responder o Giovanni Giovanni, não tem como Baixar outro aplicativo, tá? Não existe outro aplicativo aqui Para conexão São essas aqui mesmo Em inglês A maioria dos smartwatches É tudo em inglês mesmo Não tem como mudar Idioma padrão mundial É o inglês Alguns smarts melhores Mais tops aí do mercado Sim, a gente consegue fazer isso Bom, aqui tem as whatfaces Que a gente pode colocar E aqui que a gente coloca A foto que a gente quer Uma foto pessoal Uma imagem da internet E aqui tem algumas opções De relógios, né? Então você seleciona A forma que você quer Que o relógio apareça Por exemplo, essa aqui Você clica aqui, ó Em foto personalizada Tá, ó Não clica em aplicar Foto personalizada Vai clicar aqui Para abrir a sua galeria E aí você seleciona Por exemplo Vou selecionar essa aqui Só a título de exemplo Para mostrar para vocês Então o relógio Vai ficar dessa forma aqui, ó E aí a gente clica em continuar E aí a gente aplica E aí esta imagem Vai passar aqui Para essa telinha DG, eu fiz e deu erro Galera, pode acontecer Refaça o processo Que uma hora vai dar certinho Eu não vou fazer Porque é só clicar aqui Que a imagem já vai passar Tá, não tem erro E se você quiser outra Aqui do aplicativo É só clicar Lembrando que Normalmente coloca uma E sai outra Não tem como colocar Várias watch faces aqui Certo? Bom Feita aí a watch face Vamos clicar em notificações Que é o que dá mais BO aí, né Eu já ativei no início Lá as notificações E aqui tem umas mensagens Importantes, ó Receber apenas Quando o telefone Estiver bloqueado Não ativa isso aqui Senão ele não vai receber Quando o telefone Não estiver desbloqueado Ligar a tela Sim Para quê? Para quando a gente receber Aqui uma notificação Ele acenda a tela Tá? E aqui Todas as notificações Se você quiser Ou se você quiser personalizar Você clica aqui Como eu já mencionei Lá no início Tá? Vai aparecer Uma por uma aqui E aí você vai selecionando As que você quiser Tá certo? Lembrando que no iPhone Vai aparecer outros lá embaixo Chamadas É a dúvida lá Da nossa amiga Beatriz Né? Ela deixou lá Que não está Recebendo chamadas Beatriz É o seguinte Eu não sei se você está falando De chamadas normais Ou chamada de WhatsApp Na maioria das vezes Chamadas de WhatsApp Realmente não dá para atender Só vai aparecer Uma mensagem aqui Então tem que ser Chamadas normais De operadoras Tá? E aqui ó Clique em mostrar Informação do contato Tá certo? Bom Permissões em segundo plano Né? Que eu mencionei com vocês Que são aquelas permissões De quando a gente fecha o aplicativo Né? Para funcionar em segundo plano ali Modo de economia de bateria Então desativa tudo isso aí Tá? Bom Contatos favoritos Nós conseguimos aqui Inserir contatos nele Né? Então você pode inserir aqui Alguns contatos Eu vou inserir apenas um aqui Só a título de exemplo Tá pessoal? É até difícil Às vezes a gente colocar aqui Porque não é em ordem Muito alfabética Né? É Esses Esses aplicativos não Deixa eu ver se eu consigo Colocar um aqui mais fácil Só para mostrar para vocês Ó Deixa eu achar o pezinho aqui Ó Vou colocar este aqui Só a título de exemplo Tá? Olha só Tá lá o coisa A gente adiciona Tá? E aí você vai colocando aqui De acordo com a sua necessidade Lembrando que você pode adicionar 10 Feito aí? Clima Tá? Isso aqui você ativa o clima da sua cidade Legal Isso é fácil Né? É Alarme Se você quiser configurar também Você clica aqui Tá? Frequência cardíaca Você ativa aqui também Para ele ficar monitorando o tempo todo Monitoramento de sono Oxigênio do sangue E aqui você faz algumas configurações De wet jets Né? Personalizações Isso aqui é coisinha boba Tá? Isso aqui eu não vou explicar Porque isso aqui é bem simples Eu vou me ater O que é mais importante Que é notificações Que o pessoal está tendo mais dúvidas Aí Tá? Então galera É aqui que vocês vão mexer Na maioria das vezes Aqui se você quiser fazer um treino Utilizando o GPS do telefone E aqui vai ficar os seus dados de saúde Né? Então tudo que você fizer de atividade Você vai vir para cá Tá? Bom Vamos lá Vamos aqui no smartwatch agora Rolando para baixo Nós temos aqui Já as notificações Então está notificando de tudo Pessoal Muita gente perguntou assim Quando eu clico em abrir no telefone DG Não acontece nada Realmente pessoal Não acontece nada Pelo menos no meu aqui Não acontece nada É assim mesmo Não acontece nada Não sei por que Que tem isso aqui Tá? Bom Notificação chegando Então tudo que a gente fez aqui Está certinho DG Eu fiz o que você falou Mas não está chegando notificação Verifiquem se a rede social Não está silenciada Como o WhatsApp Por exemplo Isso aí é uma configuração Do seu WhatsApp aqui Não é desse aplicativo Isso pode acontecer também Com o Instagram Tá galera? Só a título de exemplo Rolando para cima Nós temos acessos rápidos Aqui ó Para você desativar O sensor da tela Então se você girar Aqui agora o pulso Não vai acender a tela Você tem que deixar aqui Esse íconezinho azul ativado Se você não quiser que acenda Você deixa desativado Tá? Aqui configurações Para procurar lá o telefone Outras configurações De som e vibração Muita gente falando Que o smartwatch Não estava vibrando Tem que deixar aqui ó Desligado ali O modo silencioso Tá galera ó E aí você pode colocar aqui Toques Vibração forte ó Fraca Normal Tá? Tem que ir normal e forte Deixa na forte Que a forte já é bem fraca Mas não deixa silencioso Porque senão não vai vibrar Pessoal Tá? Tem que prestar atenção nisso aí Tela né? O bloqueio aqui O tempo que a tela vai ficar acesa Tá? É... Levantar para ligar a tela Você pode personalizar aqui ó O dia todo O horário que você quer Muita gente personaliza e esquece E aí acha que não está funcionando Né? A bateria O layout aqui né? Grade ou lista Que é o menuzinho Tá? E outras configurações Bem básicas aqui Certo? Ó Clicou aqui E a gente vai para o menu Beleza? Galera Então é isso aqui Que vocês vão fazer Tá? É... Não vou fazer um vídeo muito longo Porque eu já fiz outro vídeo E o pessoal fica pulando Por isso que não consegue Fazer né? A conexão da forma correta Claro que pode acontecer Uma coisinha ou outra Mas aí vocês Vão ajeitando aos poucos E claro pode ser um bug Temporado Que se conserta aí Com uma atualização Diferente de algumas pessoas Que deixaram os comentários Que eu não respondo Né? Que eu não respondo pessoal Eu não tenho como eu responder Todo mundo É humanamente impossível Não é uma vontade Da minha parte não Tá? Porque realmente eu não consigo Por isso que eu faço Outro vídeo mostrando Para vocês Mas só que tem gente Que nasceu de seis meses Fica pulando o vídeo E aí não consegue né? É... Fazer as coisas Da forma correta Bom Vamos lá na questão Das chamadas agora também Que é uma coisa Muito importante né cara? Era dúvida de muita gente Que não estava né? Recebendo a chamada Vamos lá Ó Os contatos Como eu mencionei com vocês Colocou aqui galera Ó Ele vai fazer a chamada Tá? Inclusive vai aparecer o nome lá ó Não tem segredo Aqui não está fazendo Porque aqui onde eu moro Não pega a área Tá galera ó Então é isso aqui Não tem segredo ó Então colocou o contato Você recebendo Ou fazendo uma chamada Vai aparecer dessa forma aqui ó E aí você pode atender E você pode Inclusive aqui ó Aumentar o volume da chamada Tá ó Vai ficar aqui o histórico Pode aumentar o volume Então não tem segredo pessoal Para quem tem Android né? É até um pouco mais fácil Nessa parte Porque basta você vir aqui ó No Bluetooth Tá aqui ó Redmi Watch 3 Clica nessa catraquinha E tá aqui ó Chamadas Tá ativado Você pode também Colocar isso aqui ó Dispositivo de inserção No iPhone é um pouquinho Mais complexo Mas porque já é automático Você ativa o Bluetooth E automaticamente já ativa Tudo isso aqui Não é como aqui no Android Que você consegue por exemplo Desativar isso daqui Tá certo? Então galera É bem fácil de fazer Não tem segredo Façam com calma Que vai dar tudo certo Tá beleza? Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Mas deixa um comentário Simples Pessoal deixa aqui dúvidas De smartwatch que a gente Nem tá falando no vídeo Né? Perguntando se o GPS funciona Esse smart nem GPS tem Tá? Então presta atenção Faça como eu tô mostrando aqui ó Ó Notificação chegando Não tem segredo galera Vai ser do jeito que eu falei aqui Sem erro Beleza? Deixa eu ajudar de alguma forma aí Deixa o like Se inscreva no canal Pra continuar nos acompanhando Ficar sempre por dentro Resolvendo seus problemas Ativa o sino das notificações também Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima se Deus quiser Valeu e tchau!